O sonho da casa própria já se tornou realidade para muitos moradores de Linhares com a construção de casas populares, através de uma parceria entre o governo municipal e a Caixa Econômica Federal. E uma boa notícia promete agradar as centenas de famílias de baixa renda. Mais um convênio foi firmado com a Caixa Econômica e 609 novas casas, como essas no residencial Jocafe, localizada do bairro Santa Cruz, serão construídas no município. As obras fazem parte do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, e receberá o nome de residencial Jocafe 2. O investimento para a construção das casas será de 35 milhões de reais. As casas serão construídas conforme o padrão popular de habitação da Caixa, como essas aqui no residencial Jocafe, com dois quartos, sala, cozinha e banheiro. A previsão para a conclusão das obras é de 12 meses. Segundo a Secretaria de Assistência Social, quando faltar cinco meses para a conclusão das obras, será realizado o trabalho de cadastramento das famílias que irão receber os imóveis. Para se inscrever, é preciso ter renda familiar de até mil e seiscentos reais. As casas populares do residencial Jocafe foram entregues no dia 31 de maio do ano passado. Segundo a Caixa Econômica, os moradores pagam 10% da renda familiar, valor estipulado pelo governo federal.